Oferecimento, Sindicato Rural, a força do produtor, show de prêmios a CIPL, Supermercados Alvorada, Cicredi, Primatec Telecom, De Itália Pizzaria e Shopperia e Panevita Bagueteria. Ok, uma excelente manhã pra você, agora são 11 horas 32 minutos, nós já estamos chegando por aqui com a nossa programação, com o nosso programa Up News desta super mega manhã de quinta-feira, hoje é dia 20, dia 20 de setembro, puxa vida, como este mês está passando muito rápido, né? Olha, quero desejar, desejar um bom almoço a você e é claro, peço pra que você nos acompanhe com o nosso programa de hoje, trazendo notícias e informações de Primavera do Leste e também de todo o estado do Mato Grosso. Olha, pra darmos início ao programa de hoje, nós já vamos aí acionando o boletim de ocorrências, tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas aqui na cidade de Primavera do Leste. Vamos acompanhar. Uma excelente manhã pra você que acompanha a nossa programação. Olha, a nossa equipe esteve nesta manhã no 14º Batalhão da Polícia Militar, colhendo tudo o que foi registrado nas últimas 24 horas. A Primavera do Leste foi aí bastante tranquila. O trabalho da Polícia Militar aí teve apenas registro de boletim de ocorrência e também condução de um jovem por conta de estar fazendo uso de entorpecente em via pública. A Polícia Militar ainda deixa disponível o número 190 para denúncias, caso a população queira estar ajudando com o trabalho da Polícia Militar aqui da nossa cidade. Nós estamos agora aqui na Avenida Cuiabá e a temperatura neste exato momento, nesta manhã de quinta, 27 graus. Agora, 9 horas e 33 minutos. Uma excelente manhã pra você que acompanha o nosso programa UPE News. Imagens de Suzana Novaes, repórter Adriano Grânima, para o UPE News. Já estamos de volta, tá aí, portanto, né, bastante tranquila as últimas 24 horas aqui na cidade de Primavera do Leste e que permaneça desta forma, tá? Caso precise aí do auxílio da Polícia Militar, ligue 190 e, é claro, para denúncias anônimas também você pode estar ligando aí com sigilo absoluto, ok? Olha, falo pra você agora do show de prêmios da CIPL que está aí ocorrendo na cidade, né? O comércio de Primavera do Leste é privilegiado com a CIPL, com esta campanha, o show de prêmios da CIPL que acontece em nossa cidade. Restam aí 20 prêmios ainda para serem sorteados. Sorteio o ano todo e você, amigo empresário que ainda não adquiriu o seu kit para estar participando da campanha show de prêmios da CIPL, entre em contato com a CIPL, ok? E você que vai realizar as suas compras aqui na cidade de Primavera do Leste, você pode estar aí comprando no comércio que participa da campanha para que você possa estar concorrendo aos prêmios que ainda restam para serem aí sorteados, ok? Grande abraço ao amigo Biratã Ferreira, presidente da CIPL aqui de Primavera do Leste. Olha, nós vamos dando sequência e quero falar para você agora em nome aí do show que estará acontecendo agora nesta sexta-feira, dia 21, gente. O Tribo da Periferia estará em Primavera do Leste para um super mega show e você não pode perder. Atenção, você... Beleza, beleza, galera de Primavera do Leste, confirmadão, convocação geral. Tribo da Periferia, dia 21 de setembro. Todo mundo convidado, beleza? Bora. Confirmadaço, Tribo da Periferia, dia 21 de setembro. Primavera do Leste, é nóis, Mato Grosso, tamo junto. Corpo de Patrícia, mente da quebrada Um dia foi amada, mas não adiantou nada Descreve ser feliz, mas com outro gosto A melhor maquiagem, um sorriso no rosto E ela vai com um sujeito que agitona Um rolê de mil e cem, a quebra da prisão Mas no fone toca, volta o mal e toca a fone Não tem com a sorte, não Pois quem dorme e sonha, quem vive e realiza E eu, ela é bonita Uma excelente manhã pra você que está acompanhando o programa UPNews desta quinta-feira Olha quem está junto com a gente aqui O Jean Popular, lá do bairro Primavera 3 Que está ajudando a estar aí, né, divulgando o show de Tribo de Periferia Que estará aqui em Primavera do Leste, agora nesta sexta-feira Dia 21, agora de setembro, com o mega show nacional E o Jean vai falar um pouquinho a respeito de alguns ingressos Que serão sorteados aqui na sexta-feira Ao vivo pra você que nos acompanha É isso mesmo, Jean? Sim, é um prazer estar aqui no seu programa ao vivo Estamos aí divulgando o show do Tribo da Periferia Dia 21, sexta-feira, na Chacra Zanata O show do Tribo da Periferia O show do ano, imperdível E só vai perder quem não for Você, é claro, não pode ficar de fora Não perca, nesta sexta-feira, ao vivo, aqui na TVU O sorteio dos ingressos para o show de Tribo da Periferia Olha, os pontos de vendas estão neste cartaz aqui, ó Pontos de vendas House Beer, Mercearia e Conveniência do Paulista Master Tem de Tudo Casa do Celular na BH Panificadora e Confeitaria Doce e Talita Lanchonete dos amigos Jean Popular, que está aqui junto com a gente Posto Ipiranga e Conveniência Tudo de Bom Então não perca tempo Corra já ao ponto de venda e adquira já o seu ingresso Patrocinado pelo amigo Jean Popular Com certeza Então eu espero aí que o pessoal compartilhe com a TVU Que sexta-feira a gente estará aqui no programa ao vivo Para fazer esse sorteio dos quatro ingressos Então convoca a população geral Para participar desse sorteio Sexta-feira ao vivo aqui na TVU E que compareça geral lá no Na Chacra Zanato, no show do Tribo da Periferia Será o show do ano, imperdível E só vai perder quem não for Muito obrigado Ok, agradeço aqui a presença do Jean Popular E você não perca Sexta-feira, sorteio dos ingressos Tribo da Periferia Imagens do repórter cinematográfico William Natan Grânima Repórter Adriano Grânima Para o Up News Beleza, beleza Ok, gente, está aí portanto Tribo da Periferia estará com esse super mega show Agora, dia 21 de setembro Sexta-feira agora Nós teremos aí vários ingressos Para estar sorteando Inclusive o Jean Popular Que também está ajudando a divulgar o show Estará aqui para a gente estar Trazendo aí Alguns ingressos para o sorteio Quero pedir desculpa aos amigos Porque nós tivemos um problema no cabo Do microfone Que acabou dando aí algumas interferências Durante a entrevista Mas, deu para entender Dia 21 agora Nós temos aí Na Chacra Zanato Portanto, Tribo da Periferia Mais este show aí Do nosso amigo DJ Lutinho Pontos de vendas Para você adquirir o seu ingresso House Beer Mercearia E Conveniência do Paulista Masler tem de tudo Casa do Celular lá na BH Panificadora E também Confeitaria Doce Talita Lanchonete dos Amigos Jean Popular Posto Ipiranga E também Conveniência Tudo de Bom Amigo DJ Lutinho Está trazendo aí Portanto Agora dia 21 de setembro Na Chacra Zanato A gente Tribo da Periferia Não perca você Adquira já o seu ingresso E participe deste show nacional Em nossa cidade Ok? Quero mandar um alô aí Aos amigos que estão na sintonia Alô Jean Popular Que acompanham o nosso programa Neste exato momento Ele também está ajudando A divulgar o show Tribo da Periferia Tá? Lembrando que amanhã Sexta-feira Nós teremos o sorteio Ao vivo aqui De alguns ingressos Tá bom? Olha, vamos seguindo em frente Com o nosso programa Vamos trazendo aí A nossa primeira matéria Olha, a IP florido IP rosa IP amarelo IP branco São tantos os IPs Que nós temos Mas um dos IPs Que chamam a atenção Aqui na cidade Primavera do Leste É ali na Avenida Campo Grande Gente, tá? No tempo de florescer aí Os IPs A avenida Fica muito linda E nós Vamos acompanhar Em uma matéria Vamos lá A beleza dos IPs A beleza dos IPs na Avenida Campo Grande Junto com o frio dos últimos dias Chegou também a florada dos IPs rosa As flores costumam embelezar a cidade Já durante os meses de junho e julho E a queda da temperatura Influencia diretamente no desabrochar das flores Geralmente os IPs rosas e brancos brotam primeiro Em setembro os amarelos Mas neste ano surgiu o rosa primeiro Para florescer eles precisam de pelo menos um pico de dia de frio Com temperaturas de 10 ou 12 graus E simultaneamente estarem em período de queda em folhas O pico de frio no início do mês de junho Foi suficiente apenas para que os IPs rosas florescessem Nada impede, no entanto, que as flores brotem novamente Isso acontece porque muitas flores não brotam ao mesmo tempo Assim, com o novo pico de frio Elas aparecem em um rápido passeio em primavera do leste facilmente Os diversos tons de rosas observados pela cidade São explicados por dois motivos O primeiro é a espécie dependendo da origem da árvore Que pode ser mais clara ou mais escura O segundo fator é o nível de acidez do solo Colorindo, ajudando na sobrevivência O que parece artifício para embelezar a cidade Na verdade é uma estratégia de sobrevivência Os IPs florescem para chamar a atenção dos polinizadores E assim produzem mais frutos e mais sementes Consequentemente, perpetuando a espécie Os IPs são árvores caducas que perdem as folhas Quando isso acontece, infestam na florada O grande número de flores E para garantir que muitas delas sejam polizadas Por pássaros e principalmente insetos Plante um IP rosa você também Cuide da natureza Apoio TV UP Olha só que coisa mais bonita, né gente? A Avenida Campo Grande, né? Na época do inverno Fica muito bonito Os IPs ali acabam florindo Lançando aí aquelas flores maravilhosas Deixando a nossa cidade aí muito bonita Se torna um verdadeiro cartão postal Olha, mas agora é hora de falarmos de economia E economia a gente se faz todos os dias Comprando nos supermercados Alvorada Amigo e amiga que ainda não conhece Corro para os supermercados Alvorada Que tem ofertas diferenciadas de segunda a sexta-feira Para você E também aos sábados e domingos Aberto até as sete horas da noite Para melhor lhe atender sempre com ótimas ofertas E você anote o celular, né? Lá nos supermercados Alvorada E receba em seu WhatsApp As ofertas diariamente Para você ficar sempre na sintonia, tá? Olha, nós vamos aí conferir agora Para você conhecer um pouco mais Sobre os supermercados Alvorada Que são três endereços em nossa cidade Vamos conferir agora Supermercados Alvorada Frutas Verduras Legumes E hortaliças fresquinhas todos os dias Condimentos e enlatados Economia e qualidade todo dia Açougue completo Supermercados Alvorada Em três endereços em nossa cidade Para melhor lhe atender Avenida Brasil No bairro Parque Castelândia 2 Avenida Califórnia No bairro Primavera 3 E Avenida Cuiabá No bairro Primavera 2 Adicione o nosso WhatsApp E receba as nossas ofertas diariamente Ok gente, tá aí né Supermercados Alvorada Três endereços em nossa cidade Um na Avenida Califórnia Bairro Primavera 3 O outro na Avenida Cuiabá No bairro Primavera 2 E um outro supermercado Supermercados Alvorada Também na Avenida Brasil No bairro Castelândia Quer economizar de verdade Corre para um dos supermercados Alvorada Quero mandar um alô aí Ao amigo Clériston Ao Cristiano Ao Diogo A todo o pessoal aí Ao Diógenes A toda a equipe dos supermercados Alvorada Três endereços Para você, né Está aproveitando De fato as ofertas E agora Nós estaremos aí Conferindo algumas ofertas Válidas para os três supermercados Alvorada Está na tela aí para você Olha só Tem lá no açougue O colchão mole Dezesseis e noventa e nove Alcatra com a minha Somente vinte reais e noventa e nove Olha, corte americano Treze e noventa e nove Colchão É, colchão Colchão não Costela, aliás Olha, costela grossa Oito e noventa e nove o quilo Absteca bovina Somente treze e noventa e nove Tem linguiça suína Nitrobras É esta Sete e cinquenta e nove E também Você encontra Paleta suína Cinco e oitenta e nove Tem também Pernil suíno Cinco e noventa e nove Além disso Você vai encontrar também O feijão É, este é o feijão Grã-real A dois e sessenta e nove Arroz É, Grã-real também A dez e noventa e nove Tem o pacote de bolacha Adorale Seis e oitenta e nove Tudo isso e muito mais Você encontra Nos supermercados Alvorada Tem suco Adorale A setenta e nove Centavos É, carvão Chama-viva Pacote com cinco quilos Sete e noventa e nove Para aquele churrasquinho, né Tá chegando O final de semana aí E você sabe Que no açougue Dos supermercados Alvorada Você encontra sempre Carnes de ótima qualidade E tudo o que você precisa Para o seu churrasco Tá certo? Olha, vamos continuando Por aqui, gente Nós vamos aí Estar trazendo para você Um vídeo do Wesley Que explica Como você participar De uma promoção Da TV Up Onde você estará Concorrendo A kits da natura Olha, um feminino E um masculino Vamos acompanhar Nesse vídeo Oi gente Tudo bom com vocês? Meu nome é Wesley E eu estou passando aqui Para convidar vocês Para um sorteio Que está sendo realizado Aqui na TV Up Basta seguir as regras Do sorteio Que você já vai estar Participando É bem fácil Aqui nos comentários O primeiro comentário É um link Que vai estar Redirecionando vocês Para a nossa página Chegando na nossa página Basta você curtir E voltar na publicação E marcar três amigos Pronto Você já vai estar Concorrendo A dois kits da natura Um masculino E um feminino Boa sorte Valeu Oi gente Muito bem Muito fácil De você estar aí Participando Da Não siga Contra a mente Como Você já estará Participando Junto com a gente Quero agradecer Aos amigos internautas Que nos acompanham Nesta manhã De quinta-feira Olha Um bom almoço Para você E um excelente Um excelente dia De quinta-feira Com muitas realizações Olha Nós temos As nossas redes sociais As nossas Redes sociais Onde você pode estar Acertando E ter Um contato Cheio Do uppva No facebook Nós temos aí Também O nosso instagram Que é Up Underline E é claro O nosso whatsapp Que fica Inteiramente A sua disposição Vai A resolver A solucionar Qualquer tipo De problema Que tenha Em seu bairro Ok Olha Mas agora Nós Rapidinho Gente Peço Para que você Não saia daí Continue acompanhando O nosso programa Já Já estamos de volta De Itália Pizzaria E choperia Venha passar momentos Inesquecíveis Com sua família E amigos Junto com a gente Aqui você encontra Diversos sabores De pizzas Portuguesa Quatro queijos De Itália Filé ao molho Conhaque E muito mais Além disso Servimos a la carte Bebidas em geral E aquele chope Bem geladinho Coquetéis Temos também Um espaço Reservado Aos pequenos Para se divertir De Itália Pizzaria E choperia Ambiente gostoso E familiar Venha provar A melhor pizza Da cidade Avenida Porto Alegre Número 1441 No centro No bairro Primavera 2 Disque pizzas 3498 85939 E aí gente Tudo bem? Aqui quem fala é Guilherme Oi moçada Aqui é o Santiago Nós também Assistindo a TV Grande abraço Para você Estou de barro Panevita Bagueteria Pães quentinhos Já a partir das 5 e 30 da manhã Café expresso Caputino Ovos mexidos Omeletes Seu lanche rápido Para você começar bem o seu dia Panevita Bagueteria Aceitamos pedidos de bolos e salgados Para festas em geral Além disso Você encontra Opções saudáveis e saborosas De sucos e lanches Papioca Pães de queijo Pão doce Cafés da manhã Para a sua empresa Panevita Bagueteria Há mais de 18 anos Em Primavera do Leste Avenida Cuiabá 905 No centro Telefone 3498 859 24 Ou 99 611 8969 Alô moçada bruta de primavera Nós somos o Jados e Jadson Também estamos aqui na TV UP Valeu Show de prêmios Show de prêmios a Ciple Em comemoração ao mês dos pais e das crianças Você vai estar concorrendo a 10 mil reais em móveis planejados toda a esquina São 10 mega prêmios Sorteio dia 28 de outubro na Concha Acústica Às 21 horas na pista de caminhada Compre no comércio local e peça o seu cupom Show de prêmios a Ciple Quem compra no comércio de primavera só tem a ganhar Realização a Ciple O que os olhos veem e o coração sente Esporte, notícias, a informação Tudo ligado nesta estação Um novo sorriso, uma nova emoção TV UP TV UP Feita para você TV UP TV UP Feita para você Para você TV UP Feita para você Já estamos de volta por aqui com o nosso programa UP NEWS Quero falar para você sobre o Cicred Gente que coopera, cresce Você que ainda não abriu a sua conta poupança no Cicred Corra para uma das agências aqui da cidade Nós temos duas Uma na Avenida Cuiabá e a outra na Avenida Belo Horizonte Bairro Novo Horizonte Abra sua conta poupança E concorre com o prêmio semanal de mil reais E no final da campanha Você estará concorrendo a dois super mega prêmios De cem mil reais Gente Olha Cicred Gente que coopera, cresce Para maiores informações Acesse o site Cicred.com.br Olha Quem está junto com a gente também É o pessoal aí da Primatec Telecom Viu? A internet tem nome em nossa cidade Primatec Telecom Com internet de fibra ótica Liberado para os quatro cantos da cidade de Primavera do Leste A cidade toda de Primavera do Leste É coberta aí com a fibra ótica Internet de fibra ótica da Primatec E por isso, meu amigo e minha amiga Na hora de estar adquirindo um plano de internet Aqui em nossa cidade Procure a Primatec Seja para a sua casa, sua empresa, sua indústria A Primatec Telecom tem sempre muitas opções Planos de 5, 10, 15, 20, 30 e 50 MBs Para você escolher Fique à vontade Olha O telefone de contato é o 3498-9353 Ou você pode estar indo até a empresa Ali na Avenida Campo Grande Número 935 No Jardim Riva Primatec Telecom Internet tem nome Primatec Telecom Olha Nós estamos aí, gente Com uma campanha De vacinação aos cães e gatos A campanha de vacinação antirrábica Que estará dando início Agora no dia... E aí E aí E aí E aí E aí A E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Estupro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto